Vamos falar sobre essa mania dos NFTs, os Non-Fungible Tokens ou Tokens Não-Fugíveis, porque é um mercado que está girando já dezenas ou centenas de milhões de dólares. Esse é o assunto desse vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados, investimentos e também tecnologia. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Bom, eu já falei sobre NFTs até numa última live, acho que foi a live do dia 4 de março, vou colocar aqui o link. Eu falei sobre os chamados CryptoPunks, que são punks, que são informações digitais, uns punks pixelados, que são vendidos ou transacionados na rede do Ethereum na forma de Tokens Não-Fugíveis ou colecionáveis digitais, artefatos que existem apenas na forma digital. Esses são chamados NFTs, Tokens Não-Fungíveis, e na maior parte das vezes eles são desenvolvidos ou são criados dentro da rede do Ethereum, do blockchain do Ethereum, pelo padrão, pelo contrato padrão chamado de ERC721, que é uma forma que eles criaram para padronizar a criação desse tipo de token não-fungível. E token não-fungível significa que não pode ser intercambiado. Por exemplo, um Bitcoin, eu posso ter 0,5 mais 0,5 Bitcoins, eu tenho um Bitcoin. Tanto importa qual fração do Bitcoin eu esteja usando. Mas um NFT não pode ser somado com outro NFT. Um token não-fungível não pode ser somado com outro. É uma informação única, é um registro ou um artefato digital registrado criptograficamente e que não pode ser intercambiado com outro. É uma informação única. E esse fenômeno, ele não é novo, na verdade, no Ethereum, eu lembro que foi em 2017 ou 2018, teve também o fenômeno dos CryptoKitties, ou CryptoKittens, que eram os gatinhos também pixelados, criados dentro do Ethereum, desse padrão ERC20, e que na época foi um mercado que girou, eu não sei se chegou a girar milhões de dólares. Mas é bem possível, posso estar falando besteira sobre os CryptoKitties, mas teve muita grana que o pessoal estava pagando por esses CryptoKitties, dentro da rede do Ethereum. E como funciona tudo em blockchain, o sujeito cria esse gatinho digital e vende ele por Ether e toda transação ocorre dentro do Ethereum. Se envia Ether para uma carteira e a carteira que detinha esse token não fungível envia o token não fungível para aquela pessoa que enviou os Ethers. Então é uma transação entre dois usuários ou duas carteiras, se troca um token não fungível, fungível, por Ether. Então esse é o fenômeno, essa é a ideia por trás dessa inovação dentro do Ethereum. E o fato é que esse mercado de NFTs em 2020 realmente explodiu, e em 2021 mais ainda. E mais pessoas começaram a perceber, opa, talvez aqui esteja uma inovação realmente interessante, onde os criadores de artes digitais, inclusive, podem capturar um valor que antes era quase que impossível, ou impraticável, não havia nenhuma forma de ser realizado. E um desses artistas que eu quero colocar aqui na tela é um cara chamado Beeple, que também até, como é o nome dele aqui? O nome dele é Mike, aqui ó, Mike, me esqueci qual é o nome dele aqui, Mike Winkleman. Então esse aqui é o Beeple, que é um criador digital, um artista digital, e ele tem produzido arte desde o dia 1º de maio de 2007. E desde esse dia, todo santo dia, ele produz alguma arte digital nova. E antigamente ele colocava no site dele, depois começou a usar o Instagram também, deixa eu já voltar aqui. Então aqui tem o site dele, com todas as referências, aqui é Beeple-Crap.com, aqui o Instagram, com as peças que ele cria todo santo dia, e até o dia 7 de janeiro, que foram 5 mil dias, ele não falhou nem um único dia. Então todo dia ele botava alguma peça aqui. E é realmente, assim, ele é de uma criatividade impressionante, e é muito bacana as peças que ele cria. Eu confesso que eu não conhecia ele antes, conheci agora por conta do que eu já vou comentar para vocês. Então esse é o Beeple. E ele entrou nesse mercado faz uns 4 meses, mais ou menos, e ele começou a pensar de que forma ele poderia vender a sua arte digital por meio de NFTs também. Ou ele criando a sua arte na forma de um token não fungível. E ele começou a vender, começou a ganhar dinheiro, e até que ele chegou num dia e que o site que ele, o parceiro dele que estava ajudando na criação dos tokens no Ethereum, uma outra empresa, falou para ele que de repente valia a pena abordar uma empresa tradicional do mercado de leilões e de arte, como a Christie's International, que é uma das maiores do planeta, junto com a Sotheby's. E eles vendem quadros como Leonardo da Vinci, Picasso, etc. É realmente arte do mais alto calibre, antiga, nova, e são milhões ou bilhões que transacionam todo ano. Mas enfim, ele teve essa ideia então de levar para Christie's e vender uma das suas peças num leilão pela Christie's. E ele realmente foi adiante e vendeu uma peça chamada de... São os primeiros... Every Day, 5,000 Days. Every Days, 5,000 Days. Então todos os dias, dos últimos 5 mil dias. Que é uma peça gigante, onde ele colocou todas as imagens que ele criou durante esse período de maio de 2007 até janeiro de 2021. E eu quero mostrar aqui, primeiro deixa eu botar de volta o site dele. Aqui tem as outras coleções que ele vende também. Ele faz vídeo, ele faz imagens, é realmente um cara que ficou muito conhecido nos últimos anos. Mas eu quero primeiro botar aqui uma entrevista dele, porque ele participou do podcast do Antony Pompliano, que é um cara que faz podcast, está nesse mercado há bastante tempo, é bem bacana. E ele está falando sobre esse leilão. O podcast faz quatro dias. Eu estou gravando agora a sexta-feira, dia 12 de março, e esse podcast foi gravado já há alguns dias. Mas deixa eu botar aqui esse podcast em apenas um trecho interessante, porque eles estavam debatendo por quanto, porque o leilão começou no dia 4 de março, e ele acabou ontem no dia 11 de março. Então o leilão estava correndo. Enquanto eles estavam aqui, o leilão já estava correndo. Enquanto eles estavam fazendo esse podcast, o leilão da Christie's estava acontecendo. Então deixa eu botar esse trecho aqui, e depois volta para mim. Guess what it goes for. What do you think the winning bid is? Not guessing, bro. Not guessing. A lot of people are trying to get me to guess. I'm not guessing. What do you think? What is it at right now? We got three right now. Three million? Yeah. Fifty. Jesus. Okay. So here's a little context. If it goes for more than 20, it will be in the top 10 highest uh um sort of highest uh grossing or whatever highest sold artworks by a living artist ever if it goes for 20 it will be in the top 10 ever like most expensive artworks by a living artist so we're getting into some whack 50 we're getting into some wacky numbers here um so it is very yeah listen why can't it go for 50. i'm not stopping it i'm not going to stop it from going for 50. it's just like hearing that and to be quite honest you're not the first bird who says that i was doing it like right before it opened i was doing a clubhouse with um cz from buying and finance and he kept doing 100 million 100 million like right at the end of the like clubhouse he's like okay great it's gonna go for 100 million bye it's just like jesus christ no cz he's rich he can buy it for 100 million what the fuck is going on but at the same time like i look at it and it's like that sounds crazy but it's like i don't know i also see like just so much potential and i just feel like this could be a really like just not not just art like this really truly could be even if if nfts captured a tiny fraction just like with bitcoin even if they captured a tiny fraction of the traditional sort of like equity market you're talking about literally a hundred if not a thousand times from where we are now in terms of the total market cap i mean the total market cap of nfts is maybe 250 million or something like that like it is that is a drop in the bucket of what it could be so here a gente tem o o people mesmo o mike winkelman falando aqui com o pompi e ele discutindo sobre quanto poderia chegar o o o o arremate final do leilão desse trabalho dele de every day's five thousand days se alguém já sabe não é surpresa mas pra quem está acompanhando esse vídeo pela primeira vez é vai se surpreender porque aqui estado deixa eu botar de volta na tela porque aqui está o valor que foi vendido então por 69 milhões essa arte cripto cripto art do people impressionante aqui está essa a imagem então do do desse dessa arte que foi feita e aqui o site da christians falando justamente como essa é a primeira vez que a christians oferece um uma arte puramente digital primeira vez que isso aconteceu então é é realmente fantástico que tem toda a história dele eu super recomendo ler sobre ele sobre o que está acontecendo aqui o leilão final a 69 milhões 346 e ela está aceitando a christians está aceitando pagamento em ether inclusive e aí por fim aqui o artigo a carteira do people no ether no no blockchain do ethereum e aqui o token que foi criado por essa empresa esse esse essa parceira aqui a makers place então aqui está o token e aqui está a imagem e que ela pode ser baixada em jpeg e utilizada por qualquer um e aí que vem o ponto interessante dos nfts que é que eu vejo que muita gente até está subestimando ou ignorando ou até ridicularizando esse fenômeno todo dos nfts dizendo que isso não faz nenhum sentido que é você comprar um registro digital que não garante nem o uso único e exclusivo de uma peça digital porque como eu falei o jpeg pode ser a imagem que ela pode ser replicada por qualquer um você pode baixar no computador se quiser imprimir botar na parede pode então qual é a moral porque alguém compraria um nft e é difícil a gente explicar isso porque os humanos são seres colecionadores gostam de colecionar e dão valor a coisas que muitas outras pessoas achariam ridículas e talvez tenha coisas que eu dê valor que você que está olhando acharia uma baboseira isso acontece não apenas em arte digital agora com crypto art e com nft mas também ocorre no mercado de arte ou que alguns quadros são vendidos por preços impressionantes claro que no passado se a gente voltasse lá atrás antes da era da computação da impressão que hoje a gente consegue replicar o quadro da monalisa imprimir e botar numa parede e talvez dependendo da sofisticação de impressão nem seja até seja difícil dizer se é ou não é original claro que a distância né se chegar perto acho que deve ser bem fácil posso até estar falando besteira aqui eu não sou desse mercado de arte então se alguém é pode comentar aqui embaixo e me corrigir mas o fato é que hoje uma monalisa um quadro do picasso ou do canaleto que eu adoro por exemplo eu posso simplesmente imprimir como eu já fiz e moldurei botei num quadro botei na parede e para mim aquilo basta porque eu aprecio apenas a imagem a estética daquela imagem mas tem gente que realmente valoriza a peça original e prefere gastar milhares ou milhões de dólares se tiver bala na agulha para ter a peça original para mim não faz diferença eu não dou valor nenhum da mesma forma como esse nft aqui do beeple eu achei acho demais o trabalho dele mas não pagaria esses milhões pelo nft mesmo se eu tivesse eu prefiro botar a imagem colar no meu computador usar como papel de parede e pronto mas não dá para a gente simplesmente menosprezar e achar que é apenas uma mania que não vai dar em nada e que não tem futuro pelo contrário para mim é algo muito inovador é promissor pode ter repercussões e aplicações que a gente ainda nem sabe é difícil dizer hoje parece uma besteira alguém comprar o nft pagar quase 70 milhões de dólares mas tem gente que que gosta pode ser que eu também uma os valores que estão sendo pagos por nfts será que não é aí uma bolha pode ser assim como o mundo inteiro hoje está sendo inflado por liquidez criada pelo banco central será que algo dessa liquidez não respinga em arte digital de tokens não fungíveis é bem possível mas a tecnologia a inovação em si não dá para simplesmente desmerecer porque pode sair coisas muito bacanas enfim é acho que era isso que eu queria falar de ver se eu tenho mais algum ponto acho que era isso mesmo é realmente é algo assim é uma loucura o que está acontecendo mas eu recomendo que vocês se enterem do assunto porque porque a gente ainda vai escutar muito porque aqui de caipira a gente ainda vai escutar muita coisa sobre os nfts e outras inovações dentro de blockchains descentralizados fico por aqui e até o próximo vídeo e como sempre qualquer besteira que eu tenha falado aqui sobre nft ou sobre o mundo da arte me corrijam coloquem aqui comentários críticas sugestões e volto no próximo valeu e aí e aí e aí e aí Tchau.